Olá, Deus te abençoe. Graças a Deus. Sejam muito bem-vindos ao programa Mudança de Vida Hoje. Muito obrigada por estar aí. Que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre a tua vida e de toda a tua família. Hoje, em todos os nossos templos, nós realizamos a reunião para cura e libertação. A primeira acontece às sete da manhã em São Paulo. Depois teremos às nove, quinze, dezenove e trinta em todos os templos. Amanhã também temos às sete da manhã reunião e às nove em todos os templos evangelismo. E amanhã eu vou estar na Celso Garcia 7, 77 Nubrais, às vinte e duas e trinta, às dez e meia da noite, abrindo o propósito da mudança. Quais as três coisas que você não aceita levar para dois mil e treze? Você não tem que levar. Se você buscar o Senhor, Ele vai te dar vitória. Em todos os nossos templos, amanhã, sábado, às vinte e duas e trinta, nós vamos estar largando com o propósito da mudança em jejum. Vamos passar doze horas em jejum e oração. Eu amo os que me amam. Os que me buscam na madrugada, me acharão. Nós vamos passar a madrugada toda. Buscai o Senhor enquanto se pode achá-lo. Invocai-o enquanto está perto. Busca-o em primeiro lugar e todas as coisas serão acrescentadas. Orai sem cessar. Nós vamos orar horas. Há tipos de demônios que só saem com jejum e oração. Nós vamos estar em oração e em jejum numa corrente de fé. De hora em hora, um grupo entra, eu abro às vinte e duas e trinta e depois faço esse período e vem outro e outro. É uma corrente de fé, não para. A madrugada toda. Em todos os nossos templos, esse será o primeiro jejum do propósito da mudança. Para Deus definir. Nesse último mês. E ele vai definir. E depois nós vamos dar início ao encerramento com a reunião de Santa Ceia do Senhor e consagração dos dizimistas. Às nove da manhã em todos os templos. Em São Paulo, eu vou realizar duas reuniões. Uma seis e meia da manhã e outra às nove da manhã. De encerramento do jejum com a celebração da Santa Ceia do Senhor. Vem buscar a Deus. Plante a boa semente. Dê condições para Deus. Coopere com ele para que ele possa te abençoar nesse último mês. E você viver o poder dele. Plante a boa semente. Iniciar então. Você estará dando condições a Deus para finalizar bem e começar bem o ano novo. Em nome de Jesus. Deus quer te abençoar. Está ao seu alcance. Você pode. Você pode mudar todo o curso da tua vida. Você é dono da tua vida. Você é dono do seu nariz. Você é dono da tua cabeça. Você pode mudar. Fazendo a escolha certa. Buscando a Deus. Hum? Então decida. Esteja entre nós. Olha o que diz aqui. Em Apocalipse 22, no 12 e no 13. Eis que venho em breve. A minha recompensa está comigo. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu sou o alfa e o ômega e o primeiro e o último. O princípio e o fim. O Senhor é o alfa e o ômega. Ele é o princípio e o fim. Tudo tem... Para começar bem, tem que começar com ele. Para terminar bem, tem que ser com ele. A Bíblia está dizendo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu retribuirei de acordo com o que fez. Está aqui, olha. Eu retribuirei. A minha recompensa está comigo. Eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Todo mundo quer ser recompensado. Mas quantos que realmente têm dado condições para Deus retribuir com vitórias? Se a gente perguntar, você quer mudança? Você quer vitórias? Você quer milagres? Você quer ver o poder de Deus? Todo mundo vai levantar a mãozinha e vai dizer, sim, eu quero. Claro. Mas o que você tem feito? Você tem dado condições para Deus te recompensar com milagres? Hum? Você tem dado condições? Porque falar que quer milagres, todo mundo quer. Mas e dar condições a Deus? Tem gente que não dá. Tem gente que não tem tempo para Deus. Ele não invoca a Deus. Ele não se coloca à disposição de Deus. Ele não entende. Ele não deixa o entendimento entrar. Espera aí, ele é o princípio e o fim. Ele é o alfa e o ômega. Você quer uma vida abençoada? Tem que começar com Deus e terminar com Deus. Quando uma coisa começa na bênção e a pessoa permanece, ela vai terminar na bênção. Entendeu? Mas isso a pessoa tem que entender. Espera aí, por que as coisas não andam na minha vida? Você tem buscado a Deus? Hum? Você tem colocado Deus no centro da tua vida? Você quer recompensa? Mas você tem dado condições para Deus te recompensar com milagres? Você vai fazer as coisas? Você começa com Deus buscando a bênção dele? Você dá continuidade para tudo terminar bem? Para você ter um bom fim? Só você pode responder. Porque é comum a gente ouvir as pessoas dizerem, Eu quero isso, eu quero isso, eu quero aquilo, então busca. Mas na hora que é orientado, que a pessoa é orientada a buscar, ela apresenta vários empecilhos, desculpas e justificativas. O que você tem que entender é que o Senhor quer te recompensar com milagres. Mas ele está vendo o que você está fazendo. Está aqui, olha. E eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. O que você tem feito? Você busca a Deus? Você se esforça para Deus? Você depende de Deus? Você colocou Deus no centro da tua vida? Você tem buscado o Senhor do começo ao fim? Você busca Ele para tudo, tudo o que você decide fazer? Você coloca a Deus e você dá continuidade para Deus te abençoar do começo ao fim? Porque Ele é o princípio e o fim. Você quer bênção do começo ao fim? Você tem que botar Deus do começo ao fim. Se você não coloca Deus na tua vida, em todas as áreas, em todas as situações, em tudo, dirigindo, controlando, buscando saber com a vontade dEle e se colocando dentro dela, como é que você vai ter uma recompensa de milagres? Não tem como. É por isso que muitos não têm sido recompensados com milagres. Ele pergunta, por que isso não acontece? Tem a ver com as obras, porque a fé sem obras é morta. É isso que todos, às vezes, não param para compreender. Ah, eu busco a Deus, eu creio em Deus. Mas e aí? E a prática? Falar, blá, blá, blá? A gente encontra, por exemplo, falar de Deus. Tem gente que faz... Fala de Deus de uma forma romântica. Chora, se emociona, conhece todos os versículos, repete. A gente, mas na hora da prática, cede a carne, cede a preguiça, a mornidão, cede a tudo, menos a Ele. Não adianta. Não adianta você... Você dá a Deus o que quer dar. Tem gente que é assim. Ele dá a Deus o que sobra, o que dá, se der. Entendeu? Ele faz do jeito que Ele quer, mas Ele quer receber também do jeito dEle. Mas não é assim. Você dá a Deus o que você quer, mas você não vai receber de Deus o que você quer. Você dá a Deus só o que você quer. Então, você não vai receber de Deus o que você quer. Você tem que dar a Deus o que Ele quer, e Ele vai dar o que você quer. Está vendo a diferença? Talvez você está aí dizendo assim, é porque eu estou esperando que Deus faça isso, Deus faça aquilo. Sabe, em alguns casos, eu creio que a pessoa está errado o negócio. A pessoa acha que ela está esperando por Deus, mas é Deus que está esperando por ela. Se as minhas palavras estiverem em vós, e vós estiveres em mim, pedireis tudo o que quiseres. Talvez Deus tenha esperado por você, esperado o seu posicionamento, a sua entrega, o seu comprometimento, para Ele poder te dar vitória. Ele quer te recompensar com vitórias, mas Ele está esperando por você. O seu passo de fé, a sua entrega, você cooperar com Ele, você colocar Ele no centro da tua vida, você buscar Ele do princípio até o fim, do começo ao fim. Não é buscar Deus por um tempo. Até começa a buscar, mas depois não termina. Faz de qualquer jeito. Não, é do começo ao fim. Para as coisas darem certo, a gente tem que buscar aquele que é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. A gente tem que colocar Deus do começo ao fim. Nas coisas, nos nossos sonhos, nos nossos projetos. Porque senão não dá certo. Senão as coisas não são, elas não terminam do jeito que a pessoa quer. Você quer viver algo diferente. Você quer um bom fim. Você quer o fim que você espera. Você quer o desejo do seu coração cumprido. Mas você tem que parar e entender que você vai ter que dar a Deus o que Deus quer. Vai ter que buscar Ele do começo ao fim. Vai ter que fazer uma entrega. Você quer recompensa. E Ele vem, Ele vai recompensar. De acordo com o que você fez. O que você tem feito? Ele quer te abençoar. Ele quer cumprir o desejo do teu coração. Mas como tem sido o seu comportamento diante dEle? Vamos, em nome de Jesus. Se as minhas palavras estiverem em vós e vós estivereis em mim, pedireis tudo o que quiseres. Entenda isso. Deus quer te honrar. Faça diferente. Parece que para todo mundo o ano já acabou. Para nós não acabou. Essa é a nossa fé. Nós cremos que não. Nós vamos dar durante 31 dias oportunidade. É isso mesmo. Nós vamos agarrar essa oportunidade e consequentemente dar condições a Deus para Ele nos abençoar. Nós vamos agarrar essa oportunidade de buscar a Deus durante esses 31 dias e nós estaremos cooperando, dando condições a Deus para Ele nos recompensar. Deus quer te recompensar. Deus quer te abençoar. Deus vai fazer na tua vida. Eu te desafio. Eu sei o que eu estou falando. Deus quer fazer na tua vida. Ele quer que você viva uma grande experiência com Ele. Uma grande experiência. E se você se posicionar e decidir, chega, eu vou fazer diferente. Agora. Eu não comecei bem o ano. Às vezes até começou e desistiu. Mas eu vou dar condições a Deus agora. Para Deus me abençoar. Eu vou dar condições. Esse finalzinho de ano. Eu vou buscar aquele que é o alfa e o ômega. O princípio e o fim. Eu vou buscar a Deus com toda a força da minha vida. E Deus vai me recompensar com milagres. Eu sei que Deus quer te recompensar com milagres. Então, dê o passo de fé. E você vai experimentar o poder dEle. Mas venha. Venha para valer. Venha decidido a se entregar. A fazer o que você até hoje não fez. Não venha. Não venha por curiosidade. Para tentar. Se for por curiosidade. Para tentar. Para experimentar. Aí eu digo para você. Não venha não. Não venha. Porque aí não vai acontecer. E aí você vai falar que Deus não faz. Ou isso e aquilo. Então, não venha. Mas se você quer uma mudança na tua vida. Mas venha decidido a fazer o que você nunca fez. Se lança. Se entrega. Se joga em Deus. Se interna mesmo no Senhor. Busca Ele com toda a força da tua vida. E você vai ver Deus agir na tua vida como você nunca viu. E você vai viver experiências que você nunca viveu. Que até poderia já ter vivido antes se tivesse se lançado de verdade. Mas como não se lançou, não viveu. Mas se você se lançar agora. Você vai viver o inexplicável. O impossível. Porque isso é promessa de Deus. Ele vai fazer. Eu sei que Deus vai fazer. Eu sei que o melhor vinho ficou para o final da festa. Eu sei que nós vamos viver milagres. Surpreendendo. Deus vai nos surpreender. Nesse mês de dezembro. Mas Ele vai fazer isso na vida daqueles que têm buscado a Ele. Que têm se lançado nele com o coração sincero e fiel. Venha buscar o Senhor. Se você crer, desejar, quiser orar comigo. Prepara ao que queira que receba a oração. Eu volto já para orarmos. Como era a vida da senhora? Quando a senhora chegou aqui no Ministério Mudança de Vida. A minha vida era uma derrota. Eu cheguei depressiva. Cheguei com vontade de sumir, de suicídio. Caroços pelo corpo. E quando eu cheguei aqui, tinha um desses caroços atrás da minha orelha. Eu não poderia virar o pescoço. Era tão grande que a senhora não conseguia virar o pescoço. Não conseguia fazer esse movimento. Não. E através do programa da Bispa pela televisão, ela vindo aqui para Prudente. Ela estava vindo. Ela anunciou que viria fazer uma reunião aqui em Prudente. Isso. Ela anunciou que viria fazer essa reunião. E eu senti aquele desejo de vir porque, pelo problema que eu estava passando, de tanto da depressão como de saúde. Então, eu falei, é lá que eu vou ser curada. E eu vou. E eu vim no momento da reunião, ela pegou as pessoas que estavam com problemas de saúde, problema grave e falou que era para subir no altar, que ela ia fazer uma oração. E a partir daquele momento, as pessoas iam ser curadas. E eu usei minha fé. Eu falei, eu vou subir com o problema, mas vou descer sem ele. E foi o que aconteceu. Eu desci sem ele. A enfermidade sumiu instantaneamente? Sumiu. Eu já cheguei em casa, eu passei a mão no local, já não tinha mais nada. A depressão, a tristeza, a angústia, a vontade de morrer? Sumiu tudo. Desapareceu. No primeiro dia que a senhora veio, a vida da senhora já teve uma mudança gigantesca. Sim, teve uma mudança gigantesca. A minha vida econômica era falida, muitas dívidas. Cheguei o momento de pegar papelão na rua, pegar comida na rua para minhas filhas, porque não tinha como comprar. A senhora chegou a ponto de pegar comida na rua para levar para as filhas. Cheguei. Cheguei o ponto de pegar comida na rua, pão. O que eu encontrava, assim, que eu visse que dava para comer, eu chegava, pegava e levava para minhas filhas, para não passar fome. Endividada? Endividada. Com dívida, mais de dois mil reais na época, para quem não tinha comida para comer, era uma dívida muito alta. Humilhação mesmo. Humilhação. Humilhação e vergonha, né? Humilhação e vergonha. Também, minha vida sentimental, nunca fui feliz sentimentalmente. Sempre procurava ser feliz, mas não conseguia. Tinha algo que impedia eu ser feliz, assim, e eu vim buscando. Vim buscando, fiz, fazia propósito, participava de jejum, buscava, tudo o que o senhor ensinava em cima do altar, eu fazia, na fé, de encontrar a minha outra metade. Porque eu falava assim, tantas pessoas é feliz, por que eu não posso ser feliz sentimentalmente? Eu tenho que ser feliz. Então, eu usei a minha fé, por tudo que o senhor falava em cima do altar, eu fazia. E hoje, sou feliz. Deus preparou para a senhora um homem de Deus? Preparou um homem de Deus, eu sempre orei num sentido assim, Senhor, traga um de fora, nem que o senhor traga do mundo, limpa ele para mim, que ele tem o seu coração. E Deus fez isso, trouxe ele do mundo, limpou ele, e a gente casamos, com três meses que a gente... Casaram na igreja. Casamos na igreja, e hoje somos felizes sentimentalmente. Depois de 42 anos, que eu casei com 42 anos, eu fui feliz sentimentalmente. Depois dos 40, a senhora encontrou o grande amor? Encontrei o grande amor da minha vida. Hoje nós somos felizes. Está abençoada em todas as áreas. Abençoada em todas as áreas. Vale lembrar que aquela mulher que, até então, pegava comida na rua, hoje tem condições de pagar faculdade para a filha, né? Isso, ressaltando, minha filha faz faculdade, eu nunca imaginei na minha vida, que um dia, minha filha pudesse fazer uma faculdade. Hoje ela está na faculdade, abençoada. Logo que a senhora chegou aqui na igreja também, Deus abriu uma porta de emprego para a senhora, a senhora subiu de cargo, passou a ganhar mais. Isso, logo que eu cheguei na igreja, Deus abriu uma porta de emprego, eu trabalhei nesse emprego, porque hoje eu estou abrindo meu próprio negócio, né? Subi de cargo nesse serviço. Consequentemente, a vida melhorou, a senhora morava numa casa ruim, hoje a senhora mora numa casa abençoada, que a senhora me disse que era a casa dos sonhos da senhora. É, com certeza, porque sempre eu morei muito distante da igreja, muito distante da igreja, muitas vezes eu perdia jejum, porque não tinha condições de vir para dar volta, né? Para mim voltar, o horário de eu voltar era muito tarde, era um lugar que uma mulher sozinha não tinha como voltar. Deus deu para a senhora a casa dos sonhos? Isso, perto da igreja, hoje eu estou aqui... Abençoada. Abençoada. Como é que era a vida do senhor, senhor Claudinei, quando o senhor chegou aqui no Ministério Mudança de Vida? A minha vida era destruída, né? Praticamente. O senhor estava me dizendo que tudo aquilo que não presta, o senhor já fez? Já, já fiz, já. O senhor bebia? Bebia. Muito? Pouco. Fumava? Fumava. Quando o senhor diz um pouco, esse um pouco é muito, né? Era muito. Bebia demais? Bebia demais. O senhor bebia o quê? Era de tudo, né? Era tudo quanto é bebida alcoólica? Tudo, eu bebia tudo. Vivia uma desprostituição e não é bom, não foi bom a coisa aí. O senhor me dizia que o senhor era um homem muito violento, agressivo, não levava desaforo para casa, vivia com más companhias, teve uma época que chegou a andar armado, queria matar algumas pessoas, vivia se envolvendo em brigas, é isso? Sim, sim. Aí eu vi que aquilo não era para mim. Eu cheguei, né? Aí eu falei, isso não é para mim, não é a minha vida, é isso. Até que o senhor procurou aqui o ministério. Aí procurei o ministério e permaneci até hoje. E a vida sentimental do senhor como era? A vida sentimental era arrasada também. O senhor era infeliz? Infeliz, infeliz. Aí hoje não, hoje eu tenho a benção, a benção. O senhor chegou aqui e pediu para Deus uma mulher de Deus? Pedi uma mulher. Deus mudou o senhor totalmente, hoje o senhor não bebe, não fuma, não usa droga, não está mais no mundo da prostituição. As pessoas não acreditam, né? Quando o senhor conta como o senhor era, as pessoas não acreditam, porque hoje o senhor mudou completamente. Mudei muito, mudei completamente, né? É um homem calmo, tranquilo? Tranquilo, tranquilo hoje, graças a Deus. E depois dos 40 também, como disse a esposa do senhor aqui, Deus preparou para o senhor a mulher da sua vida? Preparou, preparou, é só Deus, né? Vocês usaram a expressão, nós começamos a viver depois dos 40, né? Quer dizer, enquanto muitos estão desistindo, vocês encontraram a felicidade. Vocês sempre trabalharam para os outros. A senhora, a vida toda foi empregada? A vida toda foi empregada, desde os 12 anos de idade. O senhor, a vida toda foi empregada dos outros? Foi, desde os 7. Desde os 7? Desde os 7 anos. Trabalhando para os outros? Para os outros. Chegou um dia que falou, chega. Basta, né? A gente tem que ouvir como o senhor prega na reunião melhor da terra, né? Que a gente tem que colocar em prática tudo o que o senhor disser no altar. E a gente ouvindo, a gente falou, basta. Ele falou, você, o emprego que você tem, você sai, eu saio do meu e a gente vai seguir adiante. Vocês arriscaram, partiram para o tudo ou nada. Isso, nós arriscamos. Pediram as contas do serviço e abriram o próprio negócio. Isso, e hoje nós estamos abençoados. Agora, um sonho realizado, né? Um sonho realizado, um sonho que a gente, eu tinha, ele também tinha e hoje nós estamos realizando juntos. Não é só a abertura do próprio negócio, né, de vocês, mas é a realização de um sonho, de abrir o próprio negócio e trabalhar junto, o casal trabalhar junto, é isso? É isso. É um sonho realizado? É um sonho realizado. Não trabalha mais para ninguém? Não. Hoje o patrão de vocês é Jesus? Com certeza, com certeza. Só o Senhor Jesus Cristo? Só o Senhor Jesus. Ele mudou a vida de vocês? Mudou, completamente. A vida transformada? Transformada. O que o Ministério Mudança de Vida significa para a senhora? Para mim é tudo. Eu cheguei morta e hoje eu estou viva através dele. E para o Senhor? Mesma coisa, bispo. O Senhor chegou aqui, como o Senhor disse, tudo que não prestava, eu já experimentei, mas o Senhor não encontrou felicidade? Não, não, não tinha felicidade. E agora? Agora tenho. Agora a senhora é feliz? Graças a Deus. E depois de tantos anos, empresário, dono do próprio negócio, estão trabalhando no ramo de culinária, usando o talento que Deus deu para a senhora? Sim, porque sempre foi o meu sonho, que nem eu já ressaltei várias vezes para o Senhor, era o meu sonho trabalhar nesse ramo, porque é o que eu gosto de fazer, cozinhar. E hoje eu estou realizando. Abençoada. Abençoada. Feliz. Feliz. Deus abençoe vocês. Amém. Momento da oração. Ó Deus de Israel, visita essa vida. Ela tem sede de viver o teu poder, de ser recompensada com milagres, mas até hoje ela não tem dado o que a fé exige. Ela faz muitas coisas, mas não dá o que a fé exige. Que essa palavra possa mover o espírito dela, e que ela possa decidir, se munir de um espírito determinado, e fazer diferente, diferente de tudo que ela já fez até hoje. Porque o Senhor está realmente chamando por ela, porque o Senhor quer fazer na vida dela. Cobre ela com teu sangue, liberta de todo aprisionamento, e que ela seja livre e decida se lançar no Senhor, mas se lançar com toda a força, para que ela possa viver o teu poder. Abençoa lares, famílias, todos que nos pedem orações, por cartas, e-mails, diz que vida, Twitter. Eu consagro tudo que foi colocado perto da TV, a água, azeite, os documentos, as peças de roupas, os alimentos. Eu consagro e determino milagres, vitórias. Onde esse programa estiver chegando, que uma mudança de visão, de entendimento, esteja chegando também, que força, graça, poder de reação estejam chegando. Em nome de Jesus, eu abençoo os meus amigos e companheiros semeadores, pessoas que dizimam, ofertam, na conta dos semeadores, e tem nos ajudado a manter o programa. Que essas vidas sejam enriquecidas, prosperadas, abençoadas, tenham com abundância, tenham para emprestar, e não tomem emprestado, tenham mais do que o suficiente, tenham sonhos realizados, porque elas têm financiado a tua obra. Desperta mais semeadores, porque quem planta, colhe. Ó Pai, desperta e abençoa todos, com força e com paz. Obrigada Jesus, amém, amém, e amém. Graças a Deus, amém. O número do Descrito e Vida é 0, operadora 11, 3296, 9449. Celso Garcia 7, 77 Nubrais, é onde eu fico, e onde vou estar amanhã, às 22h30, abrindo o propósito da mudança, com o jejum, vamos passar a madrugada clamando, e depois vamos dar início ao encerramento, às 9h da manhã, com Santa Ceia do Senhor. Eu, na Celso Garcia 7, 77 Nubrais, em dois horários, dando início ao encerramento do jejum, e celebrando a Santa Ceia do Senhor, às 6h30 da manhã, e às 9h da manhã. Venha buscar a Deus, agarre essa oportunidade de vitória, de viver milagres. Conte conosco, se o Senhor não voltar, eu vou continuar aqui, falando de vida, e mudança de vida. Bom dia, amém.